Vamos fugir Deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irajá Irajá Pra onde eu só veja você Você veja no sol Marajó Marajó Qualquer outro lugar Qualquer Guaporé Qualquer outro lugar Ao sol Outro lugar Para o sul Céu azul Céu azul Céu azul Guilherme Guilherme Pra onde haja um tobogão Onde a gente escorregue Onde a gente escorregue Vamos fugir Guilherme 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 Tô cansado de esperar Que você me carregue Pois diga que irá Irajá, Irajá Pra onde eu só veja você Você veja a mim só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comigo Outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só meu corpo nu Juntos, meu corpo nu Uh... 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 Vamos fugir Irajá, Irajá Pra outro lugar, baby Irajá, Irajá Vamos fugir Give me, give me Uh... Pra onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente entregue Uh... 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 Uma banda de maçã Outra banda de reggae Uh... 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 Tô cansado de esperar Uh... 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 Tô cansado de esperar Que você me carregue Uh... Uh... Tô cansado de esperar Que você me carregue Uh... Uh...